Olá! Bom dia! Cá estou eu! Eu sou a Sofia. Estou na livraria. Uma livraria onde sovem sempre os passarinhos. Pode estar a chover, a fazer trovões, uma grande tempestade na rua. Mas aqui, aqui dentro, estão sempre passarinhos a cantar. E vive mesmo aqui num mundo mágico, não é? Todos os dias. Exceto ao domingo e à segunda, que é o nosso dia de folga. Sim, 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 sim. Bem, meus amigos, vamos lá aqui contar uma história. Eu sou a Sofia, estou na livraria aqui à gata e todos os dias nós contamos histórias. Olha, e agora? Podemos começar? Olha! Podemos, então não podemos. É já, porque hoje estou contente, hoje estou feliz. Hoje vamos festejar. Então vamos lá, isso, vamos a isso. E agora? Podemos começar? Vamos! Uma novidade da editora Nuvem de Letras. Vamos lá. Anda, vamos ler um livro, diz a criança. Estou a ir, estou a ir, diz o hamster todo contente. Ah, espera, espera. Vou só ali chamar os outros, está bem? Podemos começar. A zebra, o gato, a criança, o hamster e o leão vão ler o... Espera, espera, relincha a zebra. Falta a cegonha que está a chegar. Ah, pois é. Anda daí, cegonha. Anda, anda. Pronto, agora podemos começar. A zebra, o gato, a criança, o hamster, a cegonha e o leão vão ler o... Calma, ronrona o gato. Eu preciso de uma almofada para me engostar, porque eu gosto de estar assim confortável. Está bem, está bem. Pronto, pronto, olha ele confortável. Ai, este gato, este gato é muito malandro. Pronto, já podemos começar. Agora podemos começar. A zebra, o gato, a criança, o hamster, a cegonha e o leão vão ler o... Só um minuto. Chia o hamster. Vou buscar o peixe num instante. Até não é que vamos esquecer o peixe. Coitadinho do peixe. O peixe também gosta muito de uma história. Eu vou buscar o peixe. Pronto, aqui está ele. Aqui está ele. Pronto, agora podemos começar. A zebra, o gato, a criança, a cegonha, o leão, o peixe, o hamster vão ler o... Auge o leão. Ai, sai de cima da minha cauda. Ai, coitadinho do leão. Então, ai, cegonha, cegonha, cegonha. Agora podemos começar. A zebra, o gato, a criança, o leão, o peixe, o hamster, a cegonha vão ler o... Desculpem, desculpem, berbulha o peixe. Posso ficar no meio? É que eu aqui não vejo nada. Eu gosto de ver o livro, gosto de ver as ilustrações. Eu posso ir aí para o meio? Vá lá. Eu sou aqui pequenina. Eu aqui não vejo nada. Eu gosto muito de ver as ilustrações. Posso? Posso ir para o meio? Vá lá, agarrem-me lá, fica aí. Pode ser? Pode ser? Ah, pronto. Agora podemos começar. Isto está complicado. A zebra, o gato, a criança, o peixe, o leão, o hamster, a cegonha vão ler o... Ah, olá, o rinoceronte entra na sala. Ai, viram as minhas pantufas. As minhas pantufas devem estar por aí onde há procura delas. Não, não vimos. Nós estamos a ler o... Oh, estou aqui. Ah, grita o rinoceronte. Ai, caíram todos. Ups, coitadinhos. Ah, mas o peixe foi salvo. O peixe foi salvo. Iupi. E agora? Ai, desculpem. Eu não queria. Foi sem querer. Desculpem lá. Está bem. Agora, agora podemos começar. A zebra, o rinoceronte, o peixe, o gato, a criança, o hamster, o leão, a cegonha vão ler o... Livro. Ah. Uau. Todos estão confortáveis, não é? Estão. Estão muito, muito confortáveis. Palmas para a história. É isso, meus amigos. Nada como ler uma boa história bem confortável. Beijinhos. Até breve. Até à próxima. Tchau, tchau.